Seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o Ozendieri, psicanalista, analista comportamental, arteterapeuta, terapeuta holístico. Hoje eu gostaria de fazer um sutra juntamente com você, que é uma oração, esse ano que se inicia de 2021, com novidades. Mas eu refiz o meu canal, o canal anterior, eu tive um certo problema, então eu tive que refazer mais um canal diferenciado, mais ligado à espiritualidade, à holística, à psicanálise. E eu sei que todos nós temos a necessidade de estarmos em contato com Deus, a espiritualidade é importante, não importa a sua religião, o importante é você se ligar ao Altíssimo, saber dos seus defeitos, das suas qualidades, entender que nós não somos o tempo todo bonzinhos ou mauzinhos, nós não somos o equilíbrio desses dois lados. Importante é o caminho do meio, como eu sempre digo, estar em harmonia. Então, eu estou aqui com o sutra do Massahabu Taniguchi. Peço licença, Massahabu Taniguchi, sutra. Procure fazer essa oração sempre antes de iniciar o seu trabalho, pela manhã. Eu tenho o costume de fazer isso. Todo dia, antes de começar as minhas rotinas diárias, eu coloco uma música tranquila, aquelas músicas que trazem uma paz interior. Leio o sutra, que é esse que eu vou ler para vocês. E, além disso, eu também faço um ritual de dança, com essas músicas sagradas, que eu vou ensinar para vocês também nos meus cursos. E coloco, às vezes, a Monja Coen, que ensina muito. Bem no final desse meu ritual, eu coloco as palavras da Monja Coen, que são muito colhedoras, que trazem uma paz muito grande para mim. Ou então, eu coloco algum vídeo da Pâmela Magalhães, que é a psicóloga que me ajudou muito também. Então, faça esse ritual todas as manhãs. Agradeça a Deus pela sua vida, porque com essa pandemia, muita gente se foi. E olha que bom você ter a vida, você desfrutar o sol, o céu, que hoje não está muito azul, mas tem momentos que está tão azul, mas é tão lindo. A natureza, as árvores, quem tem condições de estar perto dos rios, de cachoeira, não é? Então, tudo isso é um presente de Deus. Palavras para o renascimento. No céu e na terra, tudo começa como agora. No agora, renascemos. Agora é comando a minha própria vida. Sou dono da minha vida. Neste momento, renasco com mais força e coragem, preparado para o trabalho e para a vivência de um novo dia. Estou pronto para me dedicar ao meu trabalho com o máximo entusiasmo. Avanço nessa jornada da vida com o coração repleto de alegria, pois tenho a convicção de que tudo que desejo já foi providenciado por Deus. Estou ciente de que Deus está presente em mim. Jamais deixo de sentir a sua presença. Hoje também sinto dentro de mim a força onipotente e ilimitada que me sustenta sempre, o dia todo. Aconteça o que acontecer na minha vida, nunca estou despreparado para enfrentar quaisquer situações. Se a situação exige sabedoria, estou provido de sabedoria. Se exige manifestação de amor, estou coração repleto de amor. Se exige coragem, estou provido de coragem. Se exige força, estou provido de força. Minha vida está em perfeita comunhão com Deus. A água da vida flui eternamente no âmbito do meu ser. Deus, que é a verdade, ensina-me tudo e me conduz ao caminho da verdade. Sou protegido pela força onipotente. Tenho dentro de mim a fonte da força ilimitada. Dessa força, irmão, uma força misteriosa e também uma sensação de grande paz. Com certeza, todas as pessoas com quem eu entrar em contato no dia de hoje sentirão que na atmosfera que emana de mim existe uma força mágica. Estou ciente de que essa força mágica é a força do eterno que está presente no meu interior. Agradeço ao ser eterno. Que a paz esteja conosco. Venha fazer parte da nossa comunidade. Se inscreva no nosso canal. Seja mais feliz.